Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Tudo na paz? E galera, hoje eu tô trazendo um conteúdo diferente pra vocês Um pouco de história do Crato Vou falar um pouco de um patrimônio histórico e cultural Conhecido no Crato como o Hospital Vicente de Abreu Atualmente ele tá abandonado Mas eu fui lá conferir, já veio várias cenas Espero que vocês gostem, então... Confere aí galera! Fala galera Fala galera Construído na década de 40 Mais conhecido como educandário religioso Abrigou durante duas décadas A Ordem Sagrada Família Composta por vários alemães Eles vieram refugiados aqui pro Crato No início de 240 Buscando escapar dos horrores e das incertezas Que pairavam sobre a Alemanha nazista Em plena Segunda Guerra Mundial Eles chegaram aqui no Crato E solicitaram a autorização Do então Bispo de Ocesano Dom Francisco de Assis Pires A construção desse edifício Só foi construído a partir de 1946 Inaugurado em julho de 1948 Pessoal A Ordem da Sagrada Família sai definitivamente do prato em 1971, passando a ser usado como hospital a partir de 1973, tendo como principal foco o tratamento da tuberculose. Há boatos, galera, que nesse hospital havia cirurgia espiritual, e ele à noite tem várias assombrações com sons estranhos circulando no local. O hospital, ele disponibilizava de 43 leitos, sendo que sua capacidade era bem maior. A estrutura física dele era composta de 4 enfermarias, 2 salas de cirurgias, 5 consultórios, ambulatórios e unidade de terapia. O hospital foi abandonado em 2015, sendo comprado em 2019 pelo governo do estado do Ceará, com a promessa de ser transformado em um centro cultural que até hoje não iniciaram as obras. O hospital foi abandonado em 2015, se generosity com a promessa de ser transformado em 2019 pelo governo do estado do Estado de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL